Minha piroca serena, só você tem o verão Juntando a atmosfera, vai formar erupção E o dolinho, tá na onda do balão Cena linda, piranha descendo até o chão Vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão Empina a bunda e vai só catuca, dá um novinha Vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão Relaxa você, relaxa você, relaxa você Relaxa você, relaxa você, relaxa você Relaxa você, relaxa você Tu é piranha, porra Tá cheio de mal, porque Quando o dolinho toca Ela vai sentar, ela vai sentar Minha piroca serena, só você tem o verão Juntando a atmosfera, vai formar erupção E o dolinho, tá na onda do balão Cena linda, piranha descendo até o chão Vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão Empina a bunda e vai só catuca, dá um novinha Vai no chão Vai no chão Vai no chão Relaxa você, relaxa você Relaxa você, relaxa você Relaxa você, tá molhido Relaxa você, relaxa você Relaxa você, relaxa você Relaxa você, relaxa você Tu é piranha, porra Tá cheio de mal, porque Quando o dolinho toca Ela vai sentar, ela vai sentar Escondidinho Ela vai escagar Ela vai sentar Escondidinho E vai cagar E vai cagar Tchau, tchau, tchau